Bom dia pessoal, meu nome é Cecília Ito, tenho 54 anos, falo aqui de São Paulo capital e o meu problema de visão é vista cansada. Eu fiz cirurgia de miopia quando eu tinha 19 anos e agora, em teoria, por causa do mau uso da visão, eu já não consigo enxergar muito bem para perto. Comecei a fazer os exercícios que a doutora Tatiana propôs no desafio dos 12 dias depois dos 10 dias. Entrei no programa porque eu achei muito interessante, já senti uma melhora muito grande quando eu acordava de manhã, a minha vista embaçava bastante e agora isso não acontece mais. Houve melhora na vista para longe, é interessante isso né, porque o meu problema é para perto, já senti melhora na visão para longe. Hoje em dia uso óculos pouquíssimas vezes, já troquei o óculos, o último óculos, pelo óculos anterior, de acordo com as orientações da doutora Tatiana. Para o computador ainda uso óculos, mas eu acredito que a melhora ela vai acontecer sempre gradualmente, já melhorou muito e é todo um processo né, eu acho que quanto mais a gente treinar, exercitar, efetuar os exercícios diariamente, essa melhora vai ser cada vez melhor. Eu faço os exercícios todos os dias, utilizando o aplicativo de olhos de águia, que acho que isso é muito interessante, é um incentivo muito legal. Começo o meu dia fazendo os exercícios que são propostos e eu acho que tudo que a gente faz para melhorar a nossa saúde visual, isso vale muito a pena né, então os exercícios visuais não acabam trabalhando somente a visão, ele trabalha a nossa visão da vida, a nossa saúde como um todo, por causa da alimentação que a Tatiana propôs e todos os exercícios que a gente acaba fazendo né. Então, eu acho que isso é muito importante e se nós não cuidarmos da nossa saúde visual, quem é que vai cuidar né, isso vale muito a pena. Então, é isso, esse é meu depoimento, espero que vocês, é, invistam em vocês, porque vale muito a pena. Tchau, tchau. E aí